e salve galera sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay e pessoal trazendo para vocês aqui o novo método de como resolver aquele erro da DLC do Spider-Man eu vou tá passando para vocês aqui nesse vídeo bem simples tá mas antes peço aí a sua ajuda a sua força se você for novo em nosso canal a se inscrever aqui embaixo também ativa o sininho de notificação para sempre estar por dentro aí das notícias novidades promoções e jogos grátis e deixe seu gostei lembrando vocês que vai ter Live hoje testando os bugs numa conta aí certo que eu consegui de um parceiro para tá mostrando que ainda funciona tá alguns bugs Beleza então método novo aí do Spider-Man para você tá corrigindo o erro porque o outro método não funcionou pelo aplicativo infelizmente eu vou tá falando para você está antes eu quero deixar o crédito crédito para todos os inscritos tá que não foi só um que falou para mim sobre esse essa forma de nesse método novo de tá funcionando as DLC mas foram alguns outros vídeos inscritos então todos vocês comentaram tentando ajudar a comunidade para que eu possa trazer aqui um vídeo informando a galera agradeço tá na prática galera eu não vou mostrar para vocês porque eu tô fazendo um vídeo simples mas vocês vão entender bem simples eu tô aqui com Spider-Man o que vocês vão fazer é excluir ele primeiro tá se você deu erro aí exclui porque não deve tá acho que nenhuma DLC eu não não sei se vai substituir mas é bom não tá eu não vi uma forma de como excluir a DLC então aqui nas informações eu só peguei uma DLC tá só peguei uma tá demorando para carregar o console tá pesado muito jogo então guerras territoriais foi a única que eu peguei mas você deve fazer o que tá você exclui depois baixa aqui na sua biblioteca o jogo beleza se você deu erro aí você coloca Spider-Man aí baixa na sua biblioteca tá só colocar Spider-Man que ele vai aparecer a beleza então fazendo isso você excluiu baixou aqui da sua biblioteca você vai ver ali que a versão Spider-Man né que é a versão principal né a versão que vem com as DLC que tá com esse problema e aí vocês instalando vocês vão fazer o que galera vocês vão pelo site não é pelo aplicativo tá a galera falou que é pelo site mas olha a dica vocês não tem que entrar no site é direto tem que colocar na opção lá nos três pontinhos do Google do seu servidor que você for usar o seu navegador perdão que você for usar você coloca lá é anônimo tá deixa você deixar como anônimo e aí depois você vai logar com a sua conta logicamente lá no site a conta que você possui né a plans para você poder resgatar as expansões por lá e aí quando você chegar na nas expansões vai estar lá comprado mas aí vai estar opção gratuito você vai lá na de baixo que está escrito gratuito gratuito e você vai baixar por lá só que tá tendo um problema não sei se é com todos tá que quando você vai baixar pelo site pede para vincular sua conta que você consegue baixar por lá se seu console estiver ligado automaticamente vai para suas notificações tá que aqui vai aqui nas notificações e você vai estar baixando só que quando eu fui vincular pelo site tá não sei se é se é porque né tá tendo manutenção mas aparece um erro tá eu tentei várias vezes e não consegui até mudei de navegador coloquei um outro navegador aqui para ver se eu conseguia também mas aparece o mesmo erro tá então você consegue pegar as três expansões por lá e mais você tem que baixar por lá tá galera mas aí como eu tô tendo esse problema aí tá tendo esse erro do do navegador né que quando eu vou clicar para baixar por lá direcionar para uma outra página dizendo que teve um erro que não sei o que que encontrou a página que eu gostaria então a playstation provavelmente deve estar mexendo no sistema dela ou deve estar acontecendo alguma coisa tá eu não sei dizer o certo mas tem muita gente que já conseguiu fazendo esse método então pega aí a dica e faça agora se você não tem o computador tenta fazer pelo celular mas acredito quem tem o computador ficaria ainda melhor né talvez melhor mais fácil aí mas tenta pelo celular também entrando pelo navegador no site da playstation logando com a sua conta mas lembrando entra na opção anônimo tá tem a opção lá de você navegar anônimo e aí você só logo com a sua conta e resgata lá beleza espero muito ter ajudado a todos se você conseguiu fazer esse método aí comenta aqui embaixo tamo junto um forte abraço valeu comunidade se for novo se inscreva aí ativa o sininho e deixe seu gostei até mais ainda hoje tem live viu fui